Caô, Cabecilha e Xangô, nesse dia especial de nosso pai Xangô, canta um ponto aqui em homenagem. Lá vem Xangô, lá vem Xangô, com seu leão do lado e seu livro na mão, ele traz consigo duas machadinhas, ele traz consigo duas machadinhas, pra Corta-Mironga ele é meu protetor, pra Corta-Mironga ele é meu protetor. Salve o povo de Aruanda, sarava meu pai Xangô, salve o povo de Aruanda, sarava meu pai Xangô. Caô, Cabecilha e Xangô, Caô. Salve Xangô, que Xangô nos traga sempre a sua justiça verdadeira. Salve esse grande orixá, Caô, Cabecilha e Xangô.